Fala pessoal, eu sou o Pedro Braille, no vídeo de hoje eu era o último episódio da nossa querida série B6. Enfim, nós começamos os 10 episódios. Essa pancadaria. Essa pancadaria. Nossa senhora. O cara tá no mundo dos dois. O cego. Puta, sete, três, dois. Boa, alguém tá bagando. Onde eu entrei? Eu dei a cortada do bicho porque... Por que entrou no negócio? Porque ele tá girando. Nossa senhora. Dois por nois. Gente, pelo amor de Deus. Eu te descarro e mulher lá que eu não abraço nem mais dessa manhã. Pelo amor de Deus. Esse é o famoso megalópolis de Tavaré. Esse é o famoso megalópolis de Tavaré. Mas chega a estar a rei, cabrinho. O futuro é água. O futuro é o famoso megalópolis de Tavaré. É o famoso megalópolis de Tavaré. Nossa senhora. Gente, eu acho que isso aconteceu, velho. Trinta e dois trilhões. Vamos pagar ele. Gente, treze trilhões. Trinta e dois 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 trilhões. O que é isso? até eu morro mandei a cortar um bicho porque o cara sumiu você sabe o que é? vou ter que pagar pelo amor meu deus vou ter que pagar 48 quilos nossa senhor tá acabando gente passando pro oitavo 19 quilos não 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 Dévido 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 Faltar um minuto pra ajudar vocês. Passamos pelo terceiro episódio. Passamos pelo quinto episódio. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do Gol de Mário. E até a próxima. Tchau pessoal.